Pagamentos mensais de dividendos e livre de imposto. Quer saber as principais vantagens dos fundos imobiliários? Nesse vídeo, falamos tudo pra vocês. O fundo imobiliário nada mais é do que uma forma alternativa de comprar e investir um imóvel. Em termos de estrutura, o fundo imobiliário é formado por um grupo de investidores, que são chamados cotistas, que se reúnem para aportar dinheiro dentro desse fundo. Esse dinheiro é usado para comprar ativos imobiliários do mercado, como, por exemplo, imóveis físicos, que, por sua vez, geram receitas por meio de aluguéis e esses lucros são distribuídos para os investidores via dividendos. Por muito tempo, as pessoas achavam que a única forma de se investir no mercado imobiliário era via compra de imóveis físicos diretos. Mas essa opção traz diversos empecilhos para o investidor pessoa física, começando pelo preço elevado de compra daquele imóvel. Hoje em dia, por exemplo, dificilmente você consegue comprar um apartamento por menos de R$ 100 mil em São Paulo. Inclusive, essa falta de acessibilidade também dificulta a diversificação no setor imobiliário. Se a cada vez que eu quiser investir em um imóvel e precisar desembolsar R$ 300 mil, provavelmente eu não vou ter uma carteira diversificada. Já os fundos imobiliários, essa solução é muito mais simples. Grande parte desses fundos negociam em torno de R$ 100 por cota, o que é muito mais barato do que um imóvel físico e, portanto, muito mais acessível para a maior parte da população. Por conta disso, os fundos imobiliários são excelentes investimentos para a diversificação. Dado que você precisa só de R$ 100 para começar a investir, existe uma maior facilidade de diversificação em diferentes fundos e segmentos. Essa diversidade permite que o investidor acesse imóveis de classes, oportunidades e riscos diferentes. Além disso, os fundos são geridos por profissionais capacitados e com grande experiência no mercado imobiliário. Ou seja, você não vai precisar se preocupar em gerir esses imóveis, uma vez que tem uma gestão responsável por realizar toda a manutenção desses ativos, coletar os aluguéis e lidar com os inquilinos. Mas, como nada de graça, esses gestores são remunerados por uma taxa de gestão paga mensalmente pelo fundo. Outra grande vantagem nos fundos imobiliários é a liquidez. A liquidez nada mais é do que a rapidez com que você transforma um ativo em dinheiro. Ou seja, a rapidez com que você vende um imóvel físico e recebe esse dinheiro na sua conta. E a gente sabe muito bem a dificuldade de vender um imóvel físico. Demora quanto? Seis meses? Um ano? Sem falar que você não consegue vender metade do seu imóvel. Você tem que vender ele por inteiro. No mundo dos fundos imobiliários, esses problemas não existem. As cotas desses fundos são negociadas em bolsa, ou seja, você pode comprar e vender essas cotas na sua casa no mesmo dia e fracionado na quantidade que você desejar. Por fim, mas não menos importante, os fundos imobiliários são excelentes veículos de renda. Por lei, os fundos precisam distribuir 95% do caixa gerado no semestre. Mas a maior parte desses fundos fazem pagamentos de dividendos mensais. E a maior parte é que os investidores pessoa física são isentos do imposto sobre esses rendimentos. Por outro lado, os investidores pessoa jurídica têm que pagar 20% de imposto desses rendimentos. Portanto, caso você seja investidor de fundo imobiliário e faça o investimento por meio de uma conta pessoa física, você vai receber mensalmente dividendos líquidos de imposto. Na prática, esses fundos não têm um dia específico para distribuir esses rendimentos. Mas a maior parte deles realiza o pagamento no décimo dia útil de cada mês. Inclusive, no próximo vídeo, vamos falar sobre a taxa de pagamento de dividendos nesses fundos imobiliários. Não perca!